O seu nome era John Wesley, criado numa família pastoral. Não por isso, mas é porque ele deu valor ao Evangelho. E então passou a dedicar-se ao Senhor. O Espírito de Deus colocou em seu coração o desejo de arrebatar almas do fogo. Aleluia! E então ele começou a se dedicar em ler a palavra, ler a palavra, oração, oração, oração. Ele tirava horas do dia para orar. Tornou-se um grande evangelista. Um dos maiores pregadores da época. E ele veio a partir, depois então, de ter cumprido a sua missão em 1791. Passado alguns anos, sua casa à disposição, com uma história do grande pregador. Um grupo de seminaristas foram visitar a sua casa lá na Inglaterra. Visitaram a casa, conheceram a história. Mas um dos alunos... Aleluia! Focou os olhos no lugar daquela casa que estava cercada, aquele lugar, aquele local da casa. E lá estavam marcas de dois joelhos no chão. E ele ficou quieto, guardou consigo. O grupo foi para o ônibus, então, para o retorno. Mas na partida perceberam que faltava um dos alunos. E o líder foi à procura em todos os lugares. E finalmente voltou à casa de John Wesley, para sua surpresa. Lá estava aquele jovem que havia pulado aquela corda, aquela cerca que protegia aquele local. E ouvia os sons de oração. E aquele jovem, com seus joelhos sobre aquelas marcas, falava, Senhor, faz de novo. Senhor, faz outra vez. Em outras palavras. Senhor, faz de mim também o que tu fizeste. Com John Wesley. E o líder, ouvindo a oração, obrigou-se a pular a cerca para tocar no ombro daquele jovem que estava tão focado no pedido a Deus. Tocou nos seus ombros e disse, vamos. Vamos, Willing Graham. Estamos atrasados. E este jovem tornou-se também um grande pregador da época. A fim de reunir 2,5 milhões de pessoas em ouvir a sua pregação. E consequentemente milhares de pessoas vieram para Cristo. Jovens, adolescentes, todos que estão aqui. Na palavra do Senhor também. Fala de um jovem que seguiu o exemplo de seu Senhor. Ele não se apartava dele. Era Eliseu. Eliseu acompanhava os passos de seu Senhor Elias. E um dia, ele ficou sabendo que o Senhor havia de levar a Elias no redemoinho ao céu. E Elias disse para Eliseu. Fica aqui, Eliseu. Porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse. Vive o Senhor. Vive a tua alma que não te deixarei. E foram para Betel. Segunda vez Elias disse. É para ele. Fica aqui. Porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse. Vive o Senhor. Vive a tua alma que te não deixarei. Terceira vez Elias disse. Fica aqui. Fica aqui Eliseu. Porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse. Vive o Senhor. Vive a tua alma que não te deixarei. Um jovem seguindo os passos de seu Senhor Elias. Porque ele também queria ser um vaso nas mãos de Deus. Ele não perdeu a oportunidade. Assim foram ambos juntos. E Elias foi junto com ele e pararam junto ao Jordão. Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas. As quais se dividiram para as duas bandas. E passaram ambos em seco. Havendo passado. Elias disse a Eliseu. Pede-me o que queres que te faça. Antes que seja tomado de ti. Precisa aproveitar oportunidades jovens. Peça ao Senhor. Enquanto é tempo. Estamos no tempo do fim. Peça ao Senhor. Enquanto é tempo. Antes que seja tarde demais. E depois que acontecer o arrebatamento da igreja. Será tarde. É hoje. É agora o momento. É esse tempo para você pedir ao Senhor. Para pedirmos. E então ele disse. Que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim. Elias disse. Se me vires quando for tomado de ti. Assim te fará. E Eliseu não perdi a tempo. Acompanhando os passos de seus senhores. Porque ele sabia que era muito precioso o que ele receberia. E indo eles andando e falando. Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo. Os separou do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Eliseu clamou. Meu pai. Meu pai. Isso quer dizer ele estava atento. Tomando das suas vestes. Arrasgou em duas partes. Levantou a capa de Elias também. Que lhe caíra. Tomou a capa de Elias. Feriu as águas. E disse. Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas. Se dividiram elas para uma outra e outra banda. E Eliseu passou. E os filhos dos profetas o vendo. Falaram. O Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Ficai em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Põe fogo no seu sermão. Seu sermão no fogo. Não. Mas ponha fogo no seu sermão. Uma das frases de John Wesley. Se colocares fogo no seu sermão adolescente. Se colocares fogo no seu sermão jovem, criança, senhor e senhora. Só restará o que é de Deus. E o que é do homem. Não terá vez. Fogo na mensagem. Fogo no louvor. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Uma ordem ele deu. Ficai em Jerusalém. Até que sejais revestidos de poder. Não terão. Não terão. Mas existiram. Voltaram. Mas escolheram-te obedecer. E permanecer. Até cumprir a promessa. Então nos encha com graça Nos encha com glória Nos encha com seu poder Deixa o céu descer Nós estamos aqui sedentos, Senhor Vem sobre nós e desejamos Espírito Santo Vem do alto, desce como for Arriba no Senhor Arriba no Senhor Espírito Santo Vem do alto, desce como for Queremos ser Queremos ser investidos De poder, Senhor Vem do alto, desce como for De poder, Senhor Vem, Senhor Vem com Deus, Senhor Vem com Deus, Senhor Vem com Deus, Senhor Vem com Deus, Senhor Deus sobre nós Queremos ser Senhor Queremos ser Senhor Desce sobre nós O Teu fogo Desce sobre nós Com Tua glória Tens liberdade Tu tens liberdade aqui, Senhor E que através do Teu refor O Teu nome seja glorificado Que as línguas repartidas como for Que haja o redor Eu vou clamar até o Senhor crescer aqui Vou clamar até Sua glória se manifestar Então vem, desce fogo amarela em casa O Teu fogo amarela em casa Eu vou clamar até o Senhor crescer aqui Volta para a Sua glória se manifestar Então vem, desce fogo amarela em casa Mais de novo Mais de novo O Espírito Santo Pousa sobre nós Pousa sobre nós Já posso sentir O Teu avivamento O Teu avivamento Quem manda em meu ser Quem manda em meu ser Vem, desce fogo amarela em Shear Vem incendiar todo meu foco Vem incendiar com Tua glória Encontrar a Tua glória Sopra o vento, temente forte, quer do ouro E pra Ti você parte das como de fogo E semeia E semeia Vem como lavarela E leve o Teu fogo Vem sobre nós Mais uma vez Aniversa Tua glória Sopra o vento, temente forte, quer do ouro Vem sobre nós Até todos serem revestidos Espírito Espírito Vem como Vem com Teu fogo Vem com Teu fogo Vem com Vem com Teu fogo 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 Vem com Teu fogo